Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso Laboratório Clínico 3. Agora nós estaremos estudando um pouquinho sobre doenças infecciosas, métodos de diagnóstico de laboratorial. E agora nós vamos entrar na principal doença infecciosa de maior importância neste momento, que seria o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da doença COVID-19, que foi uma virose que se tornou pandêmica e atingiu grande parte da população mundial, causando alta morbidade e mortalidade. Vamos lá, então, ver os aspectos fisiopatológicos e as correlações laboratoriais de forma mais focada. Então, a origem dela foi em Wuhan. Verificou-se que essa doença tem um potencial de infecção muito grande em humanos, porque até então não existiam anticorpos conhecidos. Era uma doença desconhecida para o organismo humano, portanto, nós não contínhamos anticorpos especificamente contra este coronavírus. Não havia vacina, não havia sequer a possibilidade de infecção do organismo humano por coronavírus. Então, a patologia preliminar que se estabeleceu foi uma síndrome respiratória. Então, muitos chamavam de gripe do coronavírus, mas, na verdade, depois de estudos mais detalhados, quase dois anos após o início da pandemia, nós chegamos na conclusão que o coronavírus, o SERS-CoV-2, causador da COVID-19, na verdade é uma doença imunológica e não uma síndrome respiratória. E depois nós vamos entrar mais em detalhes sobre essa questão. Com relação à transmissão, ela é uma transmissão realizada por partículas jogadas em forma de aerosol, principalmente através de respiração tosse, que podem também fixar-se em superfície, se tornando viável por cerca de 72 horas em temperaturas moderadas. Período de incubação varia cerca de 4 dias, mais ou menos 4 dias que é o período entre a infecção, o contato inicial com o vírus e a apresentação dos primeiros sintomas, que se dá o período de incubação. Os aspectos da severidade do COVID-19, muitos estão relacionados a comorbidades, a fatores genéticos não muito bem esclarecidos até o momento, mesmo porque pessoas que não possuem comorbidades podem evoluir para a forma grave. Então, acredita-se que tenha um fator genético intrínseco junto a essas pessoas que favorece a evolução para uma forma clínica mais agravada, que podendo levar justamente ao óbito. Então, mais basicamente, no princípio, as comorbidades, pessoas com idade superior a 50 anos, hoje a gente já mudou um pouquinho do perfil, as variantes mesmo, a própria vacinação fez com que o vírus já alterasse um pouco o seu perfil de severidade frente a outras faixas etárias. Então, hoje nós temos um maior agravo em pessoas de meia idade até, principalmente homens. Existem outros aspectos que foram colocados em estudo também relacionados ao sexo masculino. Aqueles que têm uma maior quantidade de testosterona proveniente é uma das vias de infecções do vírus, a receptor de testosterona, então facilitaria o agravo. Então, diversos artigos estão explodindo no mundo científico e até então tudo é muito novo para tomar como conclusão final frente à Covid-19. Então, nós estamos vivendo um fato histórico e isso ainda vai ter muito estudo pela frente para agregar o nosso conhecimento. Então, eu estou passando para vocês o início da infecção da Covid-19. Qual que era a expectativa para o agravo da doença? Quais eram os parâmetros laboratoriais que eram dosados? Agora, em um curto intervalo de tempo, nós já temos um panorama atualizado e muitos desses fatos aqui que eu vou falar já não cabem mais, principalmente com relação à história clínica e idade. Então, nós tínhamos ali como base pessoas com mais de 64 anos, que era um grupo considerado o grupo de risco. As comorbidades como hipertensão, diabetes, cardiopatia, câncer, doença pulmonar crônica, uso de imunossupressores e obesidade são fatores de risco. Agora, até o uso de imunossupressores, alguns artigos discordam disso porque através do processo de fisiopatologia da doença verificou-se em alguns estudos que a presença de imunossupressores, ou seja, aqueles medicamentos ou situações onde a defesa do organismo está adormecida, vamos dizer assim, faz com que a reação inflamatória do COVID-19 seja menor. Então, como eu falei, tudo ainda está em estudos, em fase de estudos para maiores esclarecimentos futuros. Com relação ao exame físico, o estado inicial de saturação de oxigênio normal nosso varia em torno de 96%. E a partir do momento que a saturação cai abaixo de 93%, liga um alerta, aperta o botãozinho do alerta porque pode estar começando sintomas inflamatórios pulmonares que levam à diminuição da saturação de oxigênio. Temperatura, geralmente a febre é uma febre alta, superior a 39 graus e leva a uma frequência respiratória maior do que 30 respirações por minuto. Frequência respiratória por minuto. Então, os padrões laboratoriais, nós temos ali os fatores de gasometria, a pressão parcial de oxigênio inferior a 300. Nós temos um aumento da proteína C-reativa, esse é o PCR proteína C-reativa como fator inflamatório, que é dosado por turbigimetria. Nós temos ali um aumento de desidrogenase lática, que é uma enzima rica no tecido pulmonar, principalmente, que pode ser um indicativo de lesão do parênquima pulmonar. Nós temos um quadro inicial de neutropenia, isso é um quadro inicial, plaquetopenia, que pode ser decorrente a uma das complicações da infecção, que seria a coagulopatia. Nós vamos entrar mais à frente. E depois evolui para a linfopenia, quer dizer que você tem uma neutropenia inicial, depois há uma inversão. Os linfócitos começam a diminuir e os neutrófilos começam a ficar predominantes na lâmina do hemograma. Outro marcador bastante importante ali, presente seria o dedímero, onde o dedímero seria um marcador de fibrinólise, ou seja, se está ocorrendo coagulação intravascular ou processos trombóticos, o organismo tende a produzir esse subproduto da fibrinólise, que é o dedímero, ou seja, quando ocorre um coágulo intravascular, o organismo tenta causar a destruição desse coágulo. E como produto, nós temos o dedímero. Se ele sobe, é que havia formação de coágulo intravascular. E com isso, nós temos também um marcador, principalmente relacionado ao músculo cardíaco, que seria a troponina, porque eventualmente esses coágulos podem causar isquemias cardíacas e até infarto agudo do miocárdio. A COVID-19 é uma doença que leva sequelas, mesmo após a cura, pode ocorrer lesões importantes a nível de miocárdio do coração. Então, é interessante que o paciente procure o cardiologista, principalmente se ele teve sintomas severos, para fazer um check-up, fazer um eletro, fazer um ecocardiograma, para verificar como que ele passou pela doença. Nós temos também a elevação da enzima TGO e causa também a insuficiência renal crônica através de marcadores, evidenciado através de marcadores renais, como ureia e cretinina, e a coagulopatia relacionada aos fenômenos de coagulação intravascular disseminada. Então, o coronavírus se liga no organismo a um receptor chamado enzima conversora de angiotensina, tal receptor da enzima conversora de angiotensina, conhecido também como ECA. E esse receptor, vários órgãos do nosso organismo possuem esse receptor. Então, o pulmão é um tecido bastante rico nesses receptores, o trato gastrointestinal é um tecido bastante rico nesses receptores. Então, daí nós temos a maior parte dos sintomas. Algumas pessoas apresentam simplesmente sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômito. Outras pessoas já desenvolvem, a maioria das pessoas desenvolvem sintomas pulmonares, mas o sintoma sistêmico tem uma maior importância em relação à morbidade e mortalidade, que deixa realmente a doença como uma doença de grande importância. Então, as bases da fisiopatologia do Covid até então, parece que existem dois subconjuntos patológicos distintos, mais sobrepostos. Primeiro, associado ao vírus, que seria o potencial de causar doença do próprio vírus. Depois, a resposta do hospedeiro. Aí nós temos a parte relacionada à inflamação. Lembrando lá do PMS passado, onde nós estudamos lá os marcadores inflamatórios, nós tínhamos lá a nossa cascata da fisiologia da inflamação, como que a inflamação fazia a liberação de todas aquelas chamadas citocinas, que levavam ao edema, à migração de leucócitos, à formação de coágulos, tudo no intuito de cicatrizar uma reação, favorecer a cicatrização e resolução, resolução e cicatrização de uma inflamação local. Só que o que acontece com a Covid-19? A Covid-19 não faz isso de maneira local, ela faz isso de maneira sistêmica. Daí que nós temos que pensar a gravidade que essa doença traz para o nosso organismo. Imagina uma inflamação generalizada nos principais órgãos vitais do nosso organismo. Tudo aquilo que a inflamação traz em um local, você vai ter amplamente disseminado por um ou mais órgãos. E isso leva realmente ao agravo da doença. Então, nós conseguimos dividir a fisiopatologia da Covid-19 em três fases. Nós temos uma fase inicial, que seria uma resposta do organismo aos primeiros sintomas da replicação viral, que seria aquele quadro mais parecido com uma síndrome respiratória. que seria coriza, tosse, irritação de vias aéreas, dor de garganta, febre relativamente baixa e por aí vai. São sintomas bem parecidos com a gripe normal. E depois, esses sintomas passam à fase 2, que seria já uma fase com uma maior gravidade, uma fase de continuação, principalmente relacionada ao tecido pulmonar, porque as vias aéreas é a principal via de entrada do vírus. Então, por continuidade de tecido, nós temos ali o pulmão como o órgão mais susceptível a absorver essa carga viral e desenvolver uma fase de replicação viral exacerbada, que vai levar a este órgão uma resposta relacionada à fase 2, onde você já tem complicações decorrentes da fase 1, com a presença de componentes inflamatórios de forma crescente, levando, sim, a alterações importantes na fisiologia do pulmão, que vai impactar diretamente no seu sintoma, que seria já o início de uma dispineide, de um desconforto respiratório, o início da diminuição da saturação de oxigênio, o início da hipóxia, alterações radiológicas já evidentes, com característica de opacificação, tipo o vidro fosco em tomografia. Então, você vai ter um aumento específico de determinadas enzimas, marcadores orgânicos, principalmente o LDH, o TGO, entre outros marcadores inflamatórios importantes, como o PCR. Depois, nós temos que passa pela fase 2, o organismo pode entrar em um processo de inflamação sistêmico, ou seja, uma fase chamada hiperinflamatória, que seria a fase 3, que quando geralmente ocorre no pulmão, a via de regra vai atingir primeiramente o pulmão, você causa a chamada síndrome respiratória aguda, chamada SARA, que é uma agonia respiratória aguda com uma diminuição da saturação de oxigênio importante, levando à necessidade de suporte à eventilação mecânica. E essa fase perdura por bastante tempo, o tecido pulmonar literalmente perde a sua capacidade de absorção de oxigênio de forma autônoma, sendo obrigado à clínica médica utilizar os recursos de ventilação mecânica. E nessa fase, você também, por ser uma fase hiperinflamatória, você tem a possibilidade das citocinas estarem ativas sistemicamente no organismo, fazendo quadros tromboembólicos, principalmente conhecido como coagulação intravascular disseminada, que vai levar à formação de trombos por todos os órgãos do nosso organismo. Isso aí já é um péssimo prognóstico para o paciente. Então, como os marcadores dessa fase, nós temos principalmente o hemograma, o PCR, o interleucina 6, o dedímero, que é um importante marcador para verificar se você está fazendo fibrinólise. Essa fibrinólise é característica de processos tromboembolíticos. Nós temos ali a ferritina e a troponina para eventos cardiovasculares. Então, os medicamentos ali que foram as terapias empíricas na época, hoje existem aqueles defensores desses medicamentos e aqueles que não concordam com a utilização desses medicamentos. Enfim, cada clínico se tornou polar. O grupo que defende o tratamento, o protocolo, mesmo que seja empírico, ou seja, por tentativa, e aqueles que querem uma resolução através de um tratamento homologado, que até então ainda não existe em 100% dos casos. Tá bom? Então, dando uma esmiuçada aqui um pouquinho nessas fases, então, do quinto ao sétimo dia nós temos aí presença de tosse, febre, diarreia, cefaleia, dores no corpo, anosmia e algesia. Isso aqui é bastante interessante porque é utilizado como um tipo de diagnóstico diferencial, que é a perda do cheiro e a perda do paladar. Isso aí já é um fator de virulência desse vírus específico que ele tem em causar essa lesão a nível neurológica. Então, anosmia e algesia, a perda do cheiro e a perda do paladar, pode durar um médio a longo prazo, devido a esse tipo de lesão ser de origem neurológica. Então, pode ocorrer isso aí. Causa uma linfopenia, tá? O que é isso? Diminuição de linfócitos no sangue periférico, visualizados pelo hemograma. E o interessante é que o hemograma das pessoas com COVID, eu tive a experiência por trabalhar em um hospital, eles são como se fosse uma impressão digital. Hemogramas muito, muito, muito parecidos, tá? Com baixíssimos, baixíssima contagem de linfócitos, uma grande, uma predominância absoluta de neutrófilos, tá? Muitas vezes, não havia desvio à esquerda, ou seja, presença de células jovens, mas sim neutrófilos já maduros, porém abundantes, com predomínio sobre os linfócitos. E varia a presença dessas células jovens com outros fatores relacionados à infecção, como infecções secundárias, pneumonia decorrentes, bacterianas decorrentes à ventilação mecânica. Então, a pessoa que tem um agravo pelo SERS-CoV-2, às vezes, não é apenas a infecção em si. Aquela infecção foi um agravo e ela ainda sofre infecções secundárias decorrentes ao tratamento empregado, tá? Porque a pessoa vai usar sonda vesical, vai utilizar acesso central, vai utilizar ventilação mecânica. Tudo isso são vias para acesso a infecções oportunistas dentro de ambiente hospitalar. Isso aí pode levar a agravos, tá bom? Então, o tempo de protrombina aumentado, se o tempo está aumentado, quer dizer que a atividade está baixa, tá? Então, a coagulação intravascular disseminada eleva o tempo de protrombina porque ele consome muitos fatores de coagulação. Logo, o organismo vai formar coágulos quando não necessário dentro de vasos e quando tiver algum processo de perda sanguínea, perda volêmica, ele não vai conseguir reparar. Então, pode ocorrer, neste período, quadros de hemorragia transitória. Aumento da desidrogenase lática, ferritina e dedímero. A imagem, o diagnóstico de imagem do quinto ao sétimo dia ainda permanece normal. Já na fase 2, nós temos uma inflamação sem hipóxia, sem dispineia, ou seja, sem o desconforto respiratório. Geralmente, uma pneumonia unilobar intersticial, ou seja, pega um lóbulo pulmonar apenas, a nível superficial intersticial com menos de 25% de acometimento. E a saturação de oxigênio se mantém cerca de 96% através da oximetria. As transaminases normais, o LDH pode ainda estar em níveis abaixo de 300 e os linfócitos ainda podem ter uma contagem absoluta de cerca de 1.200. E depois, na fase 3, aí você já tem um estado hiperinflamatório com já comprometimento importante do organismo em relação aos níveis de oxigênio. Uma inflamação com hipóxia. Uma dispineia, com uma dificuldade de respirar, com um cansaço. Padrão radiológico de risco, com comprometimento pulmonar acima de 50% do pulmão afetado. A pressão parcial de O2, ou seja, a distribuição do oxigênio dentro do pulmão abaixo, do aceitável pelos parâmetros de gasometria. Transaminases, que são aquelas enzimas relacionadas ao tecido gastrointestinal e hepático, podem estar aumentadas. A saturação de oxigênio sempre abaixo de 93%. Então, com relação aos sintomas frequentes da fase 1, sintoma mais frequente, febre, tóxica, espinéia, miologia, fadiga, anosmia, hiposmia, algesia, que é a perda de olfato, paladar. Sintomas menos frequentes, anorexia, dor de garganta, cefaleia, dor toráxica, diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, conjuntivite, congestão nasal, hemoptise e confusão mental. Esses são fatores menos recorrentes. Sinais de gravidade, quando você tem uma frequência respiratória superior a 30, ciclos por minuto. Quando você tem uma diminuição da saturação de oxigênio abaixo de 93, todos esses parâmetros eram protocolos no centro de atendimento a síndromes gripais distribuídos por todo o Brasil. Comprometimento pulmonar acima de 50%, a hipotensão já está relacionada a uma perda da atividade cardíaca, um comprometimento já sistêmico dos órgãos, principalmente do coração, a piora clínica de doença de base. Às vezes a pessoa já teria uma doença de base e torna-se essa doença mais descompensada, como, por exemplo, diabetes. Então, a febre pode não estar presente em alguns casos, como, por exemplo, extremos de idade, imunossuprimidos ou que tenha utilizado medicamento antitérmico. Beleza? Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação compulsória. E aqui já entra a parte mais voltada ao curso, que seria relação ao diagnóstico laboratorial. Então, nós temos atualmente as três principais metodologias para diagnóstico laboratorial. Logo no começo da pandemia, nós só tínhamos a possibilidade, praticamente, de realização da sorologia. E essa sorologia se mostrou totalmente ineficaz e contraindicada e gerou muito, muito transtorno na saúde, porque ela mais atrapalhava do que ajudava. Porque a sorologia, nós tínhamos muitos falsos positivos, nós tínhamos muitos falsos negativos, dependia muito do tempo de infecção. Então, foi uma técnica que quase não ajudou, mas atrapalhou. E nós só tivemos, até então, uma resposta melhor em relação ao diagnóstico laboratorial para a COVID-19 a partir do momento que chegou ao nosso acesso as técnicas de diagnóstico imunológico da pesquisa de antígenos, que seria proteínas virais, a presença de proteínas virais. Por quê? O antígeno é uma técnica imunológica, assim como a sorologia. Porém, a sorologia, o que acontece? A sorologia, você tem que ter tido contato com o vírus, tem que ter. Às vezes, a pessoa não desenvolveu a doença, foi assintomático, mas, por exemplo, aí fica pior ainda, porque se você foi assintomático, não teria nem a finalidade para se fazer a pesquisa pela sorologia, não teria nem, vamos dizer assim, um meio prático para você fazer essa pesquisa. Então, a princípio, você teria que ter o contato com o vírus, teria que desenvolver a doença, teria que esperar o período do seu organismo começar a produzir os anticorpos iniciais de fase IgM e depois teria que esperar os anticorpos da fase IgG, que já seriam os anticorpos de memória. Isso aí seria, no mínimo, 15 dias após a infecção para IgM, após o início dos sintomas para IgM e cerca de 45 a 60 dias para o aprescimento da IgG. Enquanto isso, o tempo que passou foi perdido, porque é uma transmissão muito fácil, é difícil estabelecer critérios para prevenção epidemiológica através de um exame que é tão demorado e com grande probabilidade de causar falso positivo ou falso negativo. Então, é um exame completamente contraindicado. Já o antígeno, ele já faz a procura por método imunológico de proteínas virais. E essas proteínas virais, antes mesmo de o paciente apresentar os primeiros sintomas, ela já pode ser detectada. Porém, é indicado que o paciente apresente pelo menos 3 dias de sintoma para você ter uma maior especificidade e sensibilidade do teste. Então, o antígeno é o cotonete, é o suave, que ele é feito na nasofaringe, você introduz até a nasofaringe, bem profundo mesmo, faz movimentos circulares, retira e o kit é um teste rápido, como eu falei na aula passada para vocês, que pode ser detectado em poucos minutos e pode ser executado por uma equipe multidisciplinar que tenha recebido o devido treinamento. Dessa forma, você tem um resultado rápido. Certo? E o teste de antígeno, ele é visto como um teste de triagem. Está certo? Ele é um teste de triagem porque ele não tem a mesma especificidade que o padrão ouro, que seria a pesquisa do material genético do vírus através da técnica chamada RT-PCR, que seria a pesquisa do RNA viral, ou seja, o material genético do vírus, a impressão digital da que o vírus realmente esteve ali replicando nessa pessoa. Então, o RT-PCR, ele também, ele é uma técnica através da coleta por suave na nasofaringe que deve ser realizado também a partir do terceiro dia. Tanto o antígeno quanto o PCR é contraindicado que você faça a coleta após o sétimo dia. Do oitavo dia para frente, você já tem uma probabilidade de recuperar de positividade em uma amostra menor caso ela seja realmente positiva. Então, é indicado que seja realizado este exame cerca entre o terceiro e o sétimo dia. Tá bom? Então, se chegar lá na prova, caiu alguma questãozinha assim, o exame que é contraindicado para o diagnóstico de COVID-19, SARS-CoV-2, seria a sorologia, pesquisa de anticorpos e GMGG. Contraindicado atualmente. O exame que é utilizado como triagem para o diagnóstico de SARS-CoV-2, COVID-19, é pesquisa de antígeno. Tá? E o exame que... Outra questão. O exame que é utilizado como teste confirmatório, padrão ouro para diagnóstico laboratorial da COVID-19 é o RT-PCR para COVID-19. Então, bem simples, tá? Aqui, com relação à interpretação de resultados, nós temos aí uma tabelinha também, onde você teria ali relacionadas imunoglobulinas, imunoglobulinas, IgA, IgM e IgG, que seria a imunoglobulina relacionada à resposta em mucosas e tecido gastrointestinal, que seria IgA, a imunoglobulina, que seria o anticorpo recente, tá? E a imunoglobulina IgG, que seria um anticorpo de memória. Então, se nós temos o PCR positivo e tudo negativo, o paciente sintomático é infecção ativa ou recente, tá? Ou seja, ele não tem anticorpos formados, porém, ele já tem o material genético do vírus ali. Então, significa que o vírus foi recém inoculado nessa pessoa, tá? Se a pessoa está com uma infecção recente. Se você tem todas, não, se você tem a IgA, IgM e o RT-PCR positivo, tá? Significa que você tem uma infecção ativa ou recente com o paciente sintomático, cerca de, bem recente, com menos de 15 dias ali, tá? Isso aqui é uma relação que tem pouca finalidade científica atualmente, porque a sorologia não está sendo feita. Então, nós temos que basear apenas, assim, na interpretação mesmo, caso seja consultado, tá? Então, tem esse quadro aí para vocês consultarem. Conduta segura em diagnóstico primário. Então, considerando que a referência sobre pacientes com Covid-19 apresentando falta de oxigenação sanguínea por comprometimento pulmonar, mesmo sem sensação de falta de ar, torna-se indispensável a saturação periférica de oxigênio, ou oxímetro de pulso, a qual deve estar acima de 94, caso contrário, internação é recomendável, tá? O protocolo mudou um pouquinho. Então, quando você tem um posto de atendimento a síndrome gripal, a oximetria já é feita na triagem, tá? É o oxímetro, aquele aparelhinho que vai na ponta do dedo. Então, quando você tem uma oximetria abaixo de 93, aí é necessário que se tome maior cuidado com o paciente, realize exames complementares, tá? Uma anamnese médica, exames clínicos e alguns exames laboratoriais, caso necessário, para que você possa ter uma maior segurança na tomada de decisões frente a esse quadro clínico, tá? Então, os achados laboratoriais que são bastante suspeitos de COVID-19, principalmente na fase 1, isso aí é aquele paciente que chega com os primeiros sintomas, tanto em laboratórios institucionais, quanto em laboratórios particulares, tá? O laboratório foi simplesmente uma figura essencial nessa primeira fase da pandemia. Então, tudo passava pelo laboratório e eram os exames mais básicos que os médicos tinham como os indicadores, tá? Então, no hemograma, a linfopenia era o que predomina, tá? Ou seja, diminuição do número de linfócitos, onde 80% dos casos mostravam-se dessa forma. Proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, ela frequentemente estava elevada e permanece elevada. Ela se torna um marcador que vai monitorar o estado inflamatório como um todo desse paciente, tá? Procalcitonina e o dímero D. A procalcitonina seria já um marcador também inflamatório de doença aguda para sepse e dedímero seria a possibilidade dessa pessoa a fazer quadros tromboembólicos. A ferritina pode se mostrar elevada com a progressão do quadro clínico, tá? Através de mecanismos hematológicos da replicação viral, mostrou-se que a ferritina seria um marcador que ele acaba se elevando com a grávida doença. Na gasometria arterial, que é um ensaio onde você tem a verificação de vários gases e correlações de soluções tampão do organismo, pH, a pressão de oxigênio, a pressão de óxido de carbono. Você tem ali o nível de bicarbonato, lactato. Todos esses são parâmetros aferidos pela gasometria que são altamente susceptíveis a alterações provocadas pela COVID-19. já na fase 2 da doença, que seria a fase inflamatória, após os dias iniciais, espera que haja uma remissão da febre após os 4, 5 dias e aí você pode ter a evolução para a cura ou a passagem para uma fase mais com agravo dessa doença, tá? Então, consequentemente, outros sintomas quanto dores de garganta, tosse, todavia percebe-se que o quadro clínico pode evoluir para pior os sintomas gerais ou recorrência de febre e outros sintomas, bem como o aparecimento de sintomas respiratórios, mas ainda sem a dispneia, que é o desconforto respiratório, mantendo a saturação ainda assim acima de 96% e desconforto continuado. Quais são os achados laboratoriais importantes que nós temos aí na segunda fase, né? Então, na segunda fase, nós já lançamos mão aí de enzimas, principalmente. Lembra que eu falei para vocês lá do estudo da enzimologia, né? Quando o tecido rico em determinada enzima é lesado, ele libera, extravasa o conteúdo intracelular para o meio extracelular que vai ser identificado pela dosagem sanguínea no soro dessas enzimas, tá? Então, nós temos aí as transaminases, TGAO, TGP, a desidrogenase lática, que é bastante representativa no pulmão. Espero que os linfócitos ainda estejam um pouquinho acima de 1.200. Quando presente a plaquetopenia, ou seja, diminuição de plaquetas em associação com a linfopenia, pode estar relacionado a um mau prognóstico, tá? Então, através do quadro hematológico, que seria o estudo do hemograma, se você tem plaquetopenia, né? Que é diminuição de plaquetas juntamente com diminuição de linfócitos, isso aí pode estar indicando para o médico que esse paciente não está evoluindo bem. Deve ficar de olho, deve monitorar o hemograma para que possa estar acompanhando esse quadro aí. Então, a relação de neutrófilos e linfócitos elevada pode estar relacionada à inflamação subclínica. Então, o valor normal seria dessa relação de 0,78 a 3,53. Basta você dividir o número de neutrófilos pelo número de linfócitos. O normal seria aquele valor ali. Se tiver alguma coisa diferente disso, tem que se chamar a atenção que pode estar tendo aí um quadro típico de inflamação. Apesar de ainda níveis toleráveis, tem início a elevação do dedímero. Então, o dedímero começa a se elevar na fase 2, que ali você já tem o início de uma fase inflamatória. Então, aquelas cetocinas formadas pela cascata inflamatória, conforme nós vimos já alguns dias atrás, começam a ficar exponencialmente maiores e mais evidentes, levando à formação de trombos intravasculares, microtrombos. Isso aí pode já ser indicado pelo dedímero, que é o fator de fibrinólise. Tá bom? Então, se cair lá na prova, qual seria o ensaio laboratorial responsável pela identificação de um eventual quadro trombo embolítico? Aí eu posso pôr um monte de marcador lá. Aí o dedímero, que é o preferível, tá? Opa, saiu aqui. Bom, continuando aqui os achados laboratoriais da fase 2, a gasometria pode mostrar uma concentração, uma pressão parcial de O2 inferior a 200 ou 300, concentração abaixo de 93%. Depois, o dedímero, na fase inflamatória 2, indo para a fase inflamatória, hiperinflamatória, né? Ele já pode estar 3 a 4 vezes acima do normal. Então, você já verifica a atividade tromboembolítica sistêmica, tá? O fibrinogênio, como ele está sendo consumido pela coagulação intravascular disseminada, ele pode diminuir. Então, o fibrinogênio começa a cair conforme ocorre piora de fatores laboratoriais. Plaquetas abaixo de 100 mil e tempo de protombina prolongado são indicadores de coagulopatia, tá? Então, outros indicadores aí de coagulopatia. Quando a plaqueta baixa, tá? E o tempo de protombina, que seria a atividade de coagulação, elevar... É... Tempo aumentado. Quando o tempo de protombina aumentado, significa que ele tem baixa capacidade de coagulação. Quanto mais tempo leva para a protombina ser ativada, quer dizer que menos atividade o organismo tem para reparar uma eventual hemorragia, se necessário. Então, ele tem o potencial de sangrar mais, tá bom? Pode-se encontrar elevações moderadas das troponinas, tá? Cardíacas, aumento do PCR e procalcitonina. O PCR, na verdade, ele vai ficar elevado por todo o período de infecção. Identifica-se elevação de transminases e elevação de interleucina 6. Isso aí é mais decorrente à inflamação que passa para os órgãos do trato gastrointestinal e fígado. O diagnóstico diferencial, o que nós temos que levar em conta com relação ao diagnóstico diferencial? São doenças que têm sintomas parecidos, pelo menos na sua fase inicial. Então, nós temos aí o principal diagnóstico diferencial, sem dúvida, o vírus da gripe normal, que seria o H1N1. É ele que vai ser o nosso divisor de águas ali. Então, se tivesse alguma metodologia para diagnóstico, teste rápido, por exemplo, entre o SARS-CoV e o H1N1, seria de grande utilidade. E talvez seja este mesmo o futuro. A elaboração, a criação de testes rápidos que liberem ao mesmo tempo a positividade para influenza e positividade para o coronavírus. Que aí você já sai com o diagnóstico. Às vezes, a pessoa chega no centro de síndrome respiratória e, se tivesse esse kit, você já poderia sair dali com o diagnóstico. E, às vezes, sem a necessidade de um afastamento até familiar, vamos dizer assim. Outras pneumonia virais que podem ocorrer também, sinais e sintomas parecidos com a pneumonia de adenovírus, citomegalovírus e pneumonia intersticial aguda, que seriam inflamações pulmonares decorrentes de outros fatores inflamatórios. Já aí, alguns achados relacionados à tomografia computadorizada do tórax. Nós temos aí, fase inicial, normalidade de 50% dos casos e, mostra-se a tomografia normal com, aí, opacidades em padrão de vidro fosco, cerca de 17%. Isso aí são só estatísticas, tá? Eu não vou me ater muito a essa parte de diagnóstico de imagem, mas é mais para ilustrar aí para vocês, tá bom? Então, na fase tardia, que você tem uma consolidação realmente expressiva, onde você tem um acometimento bilateral, ou seja, os dois pulmões, tá? Com opacificidade de padrão vidro fosco, tá? E que é bem característico do SARS-CoV-2. Então, aqui nós temos imagem, vou ser sincero, eu não sou da área de imagem, não posso sequer tentar interpretar uma tomografia, mas tem aqui a ilustração para vocês, porque é uma área da biomexina, existe especializações de imagem na área da biomexina. Então, quem tiver interesse na área, ele pode se aprofundar, visto que é uma área de atuação do biomédico. Então, tá vendo? As áreas de lesão, dá para ver, apesar de eu não saber interpretar, dá para ver aqui pela legenda o que está ocorrendo aqui nas regiões, né? O que... o padrão radiográfico. Aqui, o vidro fosco já seria esse tipo de opacificação que na ampliação dá um aspecto vitral. Aqui, imagens radiológicas de especiamento parietal, dilatação dos brônquios, sendo que encontra-se condensação diversa em diferentes graus. Parte de imagem, tá? Então, com relação ao fluxograma de assistencial pelo SUS, né? Então, nós temos um fluxograma aí para chegar ao diagnóstico dessa doença aí, junto à população atendida pelo Sistema Único de Saúde. Então, a partir do momento que a pessoa tem contato com o vírus, ocorre a infecção, essa infecção pode ser sintomática ou não sintomática. Se a infecção se manifesta, você tem que monitorar, né? Para ver o prognóstico dessa doença com a realização de testes durante o seu período de tratamento ou internação, tá? Na recuperação, com relação à vigilância epidemiológica, Seria importante apenas você ter como os documentos. Então, aí, aquela questão dos exames sorológicos, a única finalidade que nós podemos destinar a ele seria para critérios de pesquisa epidemiológica, tá? Seria monitoramento epidemiológico daquelas pessoas que já tiveram, tá? Mas agora, com a vinda das vacinas, né? O que ocorre é que essa sorologia agora vai ficar mais mascarada ainda, porque a vacina pode causar, apesar de não ser o exame específico para assegurar a imunidade, né? A sorologia IgM e IgG pode se mostrar positiva com a tomada de vacinas, tá certo? Mas o certo é, para essa finalidade, realizar a pesquisa de anticorpos neutralizantes, para você ter certeza que a vacina te promoveu imunidade, beleza? Então, ali na infecção, nós temos ali como padrão ouro, o indicado, o ideal seria o PCR, né? O RT-PCR, porém, nós sabemos que é uma técnica biomolecular cara, que ela tem necessidades especiais para a sua realização, equipamentos, treinamento, né? Funcionários capacitados, ela é cara, ela demanda tempo e tem fila de espera, e isso faz com que o resultado demore. Então, a nossa saída, neste caso, seria os antígenos como triagem. Beleza? Então, aqui está o teste imunológico, frente ao teste biomolecular. O teste imunológico seria um kit impregnado pelo antígeno ou pelo anticorpo, tá? Então, no caso aqui, nós temos um teste de antígeno. Teste de antígeno, nós coletamos o material através de um swab de nasofaringe, colocamos esse swab em uma solução salina, e essa solução salina ou uma solução tampão vai ser colocada, uma quantidade especificada pelo fabricante, no local indicado para que possa fazer a cromatografia, tá? Seria um teste rápido. Então, de fácil detecção, quando você tem duas tiras reatórias, significa que o controle e o teste está positivo. Quando tem apenas uma tira, significa que é apenas o controle positivo. Já o teste biomolecular, ele trata-se de replicação do material viral através de um mecanismo mais complexo. Então, aí, como que o teste imunológico foi criado? Foi criado conforme as vacinas. O princípio do teste é a produção de antígenos ou anticorpos. Então, nós temos os anticorpos envolvidos aí, classe IgM, IgG e IgA. Ele tem uma sensibilidade e especificidade questionável, um teste imunológico, principalmente de anticorpos, tá? E ele é feito através do sangue, o teste de anticorpos. O teste de antígeno é realizado através do SUAB. Quem deve fazer esse teste? Somente pessoas sintomáticas, tá bom? O teste, tanto antígeno quanto anticorpo, para pessoas não sintomáticas ou que não tiveram histórico de sintoma, no caso da sorologia, é desaconselhável. Então, aqui nós temos a curva de apresentação dos antígenos, tá? Dos anticorpos, quer dizer, desculpe, então, IgM é um anticorpo que ele vai se desenvolver primeiro, depois nós temos o anticorpo de memória IgG, e depois o anticorpo de avidez, que ele vai garantir uma imunidade prolongada por um grande período da vida, que seria o IgG de avidez. Aqui fala o período de tempo que deve ser realizado cada teste. Então, nós temos aí, para os testes antígeno e PCR, um período adequado de 3 a 7 dias a partir do início dos sintomas. E para os testes sorológicos, um período aí de 15 dias após o início dos sintomas. Então, a imunocromatografia seria uma camada de celulose, geralmente, que ela é impregnada ou por antígeno e por anticorpo. Então, quando você pesquisa o antígeno, essa camada tem que estar impregnada por anticorpo e vice-versa. Quando você procura o anticorpo, essa camada deve estar impregnada por antígeno, porque ocorre uma ligação entre antígeno e anticorpo. Então, você tem que ter um ou outro impregnado nessa camada. Certo? Então, se você está procurando o antígeno, tem que ter o anticorpo na camada. Se você procura o anticorpo, tem que ter o antígeno na camada. Então, é essa a relação. Já o teste biomolecular foi criado a partir da pesquisa da necessidade de amplificação de um DNA em um determinado germe, através de técnicas biomoleculares, onde você vai fazer com que ocorra ciclos de replicação e você vai transformar uma pequena quantidade de material genético em uma grande quantidade que passa a ser detectável. Então, é uma técnica bastante específica. Ela não é muito sensível, mas ela é muito específica, porque ela é como se fosse uma impressão digital de determinado germe. Beleza? Então, existem aqui equipamentos apropriados à realização desse teste. Você faz ciclos onde você tem uma peça, como se fosse uma cópia de um material genético, que seria uma peça do quebra-cabeça. E essa peça vai se ligar, ele a complementa justamente com aquela partícula viral que você está procurando. Se ocorrer essa ligação, esses ciclos fazem com que esse material genético se replique de modo exponencial, que no final você vai ter muitas cópias sendo detectável ou não. Beleza? Então, seria essa a etapa final da aulinha sobre o SARS-CoV-2. Bem resumido aí, tá? Como eu já disse para vocês, muita coisa ainda está em estudo, mas eu tentei passar aqui para vocês um pouquinho da noção do que temos aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certinho? Estou à disposição aí para responder dúvidas. Tranquilo? Beleza, então. Então, já deixo vocês aí à vontade, tá? A parte teórica foi ministrada. Vou postar ainda hoje, daqui a pouco, já o questionário, tá? E obrigado aí pela presença. Vai dar tudo certo, Natália. Fica tranquilo. Obrigado aí pela participação. E sigo a exposição aí, tá bom? Semana que vem, boa prova aí a todos. Espero que seja uma prova tranquila, possam fazer com bastante calma e que tudo que está lá e que, de certa forma, foi ministrado em aula. Pode ter certeza, tá bom? E valeu. Obrigado, Natália. Obrigado pela presença. Boa noite. Valeu. Boa noite.